Toda flor floresce da sede de uma terra funda Seja no raso de um vaso ou na vastidão profunda Todo amor floresce da fome de uma alma que afunda também Onde a paixão não dá pé, onde o querer que se quer desemboca em alguém Eu sou mais das flores que se despedem ao despertar Do que dos amores que às vezes partem sem falar Mesmo que as cores das flores não durem tanto quanto o aroma do amor Vez em quando eu tenho em plantar um jardim feito do teu olhar Eu sou mais uma planta que ao menos encanta e não causa dor Toda flor floresce da sede de uma terra funda Seja no raso de um vaso ou na vastidão profunda Todo amor floresce da fome de uma alma que afunda também Onde a paixão não dá pé, onde o querer que se quer desemboca em alguém Eu sou mais das flores que se despedem ao despertar Do que dos amores que às vezes partem sem falar Mesmo que as cores das flores não durem tanto quanto o aroma do amor Vez em quando eu tenho em plantar um jardim feito do teu olhar Eu sou mais uma planta que ao menos encanta e não causa dor chloride americano Para me Na parte dos amores que vem Não sobre a planta que vem Aqui em quando ela員 E quem vai Eu sou mais e O que é isso?